O nome dela é Daiane Mello. A brasileira de 31 anos está causando uma discussão famorosa na Itália. Modelo de campanhas internacionais, Daiane é uma das participantes do grande fratello Vito, a versão italiana do Big Brother feita com famosos. Ela está confinada há quase quatro meses. Já sobreviveu a oito paredões. Mas enfrenta outra disputa fora da casa. Daiane tem sido alvo de ataques nas redes sociais. A participação da brasileira gerou comentários bastante ofensivos e inaceitáveis. Essa prostituta não deve pôr os pés na Itália. É uma vergonha, escreveu um italiano. Espero que nenhuma mulher se sinta representada por ela, disse outro internauta. Ela tem que voltar para sua casa. Sair da Itália, sentenciou um hater. O bailarino Samuel Perón, amigo de Daiane, que fez com ela um outro programa de TV na Itália, escolhe um adjetivo especial para defini-la. Ela tem que voltar para a Itália, selvagem, no bom sentido. Ela é como um cavalo indomável, selvagem, gosta de viver a vida intensamente e é pura, explica o italiano. A italiana, alegra e óbvio, uma das suas grandes amigas aqui, diz que temia que a rejeição acontecesse, porque Daiane é muito sincera. E, infelizmente, a mentalidade italiana não aceita isso. Somos muito habituados à falsidade. Claramente, quem é honesto é penalizado. A gente de programas de TV, a argentina Paula Benegas, também amiga de Daiane, ressalta que a brasileira tem um forte fã clube na Itália. O problema é quando os irmãs brigam entre eles. E não é porque é italiana ou brasileira, é porque Daiane tem uma personalidade forte. As torcidas se enfrentaram na Europa e também no Brasil. Houve manifestações de solidariedade a modelo com o desejo de que ela permaneça na casa vigiada. A presença de uma brasileira na casa, com a franqueza habitual que faz parte da nossa natureza, parece ter assustado um pouco a parte mais conservadora do público aqui na Itália. O certo é que, amada ou odiada, Daiane foi protagonista de alguns momentos do Big Brother italiano. De tensão, como em qualquer reality show. Mas também em cenas emotivas, quando Daiane recebeu o recado do pai. Eu te amo, isso é verdadeiro, isso é do fundo do meu coração. O sonho dela se pondeu, ela conseguiu realizar esse sonho, passando por alguns países, Chile, Itália e outros. E ela construiu uma autodefesa para ela, porque ela teve problemas, teve dificuldades na infância. No programa, Daiane se comove ao lembrar a infância pobre e conturbada no interior de Santa Catarina. Não tenho uma foto de quando eu era pequena. Fui abandonada pela minha mãe quando tinha 4 anos, disse. Fui abandonada pela minha mamãe quando aveia 4 anos. O Fantástico foi até Londres, cidade catarinense, onde a modelo passou os primeiros anos de vida. O irmão, Juliano Melo, contou como ele e Daiane são próximos. Ela sempre foi de falar o que ela pensa, porém, uma pessoa que não tem maldade. É uma pessoa que simplesmente é franca. Então, você vê da sua irmã, ela se vê atacada, não é bom, é um pouco, fica triste. As ofensas vieram até mesmo de quem já sentiu na pele o preconceito, como o atacante Mário Balotelli, com quem Daiane teve um breve romance. Balotelli participou do grande tratero em outubro passado e fez uma declaração de cunho vulgar e machista. Em seguida, se desculpou. Mais do que os ataques, o mais difícil de suportar é a distância da pequena Sofia, a filha de 6 anos, nascida na Itália. Toda essa força que ela está tirando dentro de si própria é para mostrar para a filha dela que ela é uma boa mãe, que ela faz tudo para poder estar de bom e de melhor para a filha. E por onde andam os estrangeiros que fizeram sucesso no Big Brother Brasil? Gente, a Daiane foi parar. Eles gravaram depoimentos exclusivos para a gente. O Fantástico, Cassidy. A partir do próximo...